Como é que você gostou de gostar do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação de você. A Associação Pesquisa Timor-Anan cria discussão, mas acabou de apresentar o resultado saudável com a boa figura candidata a presidente da República, no período de Rihongrua e Rihongrua, Rihongrua e Rihongrua, Rihongrua e Rihongrua. A Associação Pesquisa Timor-Anan nos apresenta o resultado pesquisa na Associação Nehalo-Ona, quando a figura tem a possibilidade de candidatar para a presidente da República e a eleição presidencial. Associação Pesquisa Timor-Anan, Rihongrua e Rihongrua e Rihongrua, Rihongrua e Rihongrua, Rihongrua e Rihongrua, Rihongrua e Rihongrua e Rihongrua. A gente tem que se apresenta o resultado. A gente tem que se apresenta o resultado da República e Rihongrua e Rihongrua, Rihongrua e Rihongrua. A gente tem que se apresenta o resultado da República e Rihongrua e Rihongrua. A gente tem que se apresenta o resultado da República e Rihongrua e Rihongrua, Rihongrua e Rihongrua. A gente tem que se apresenta o resultado da República e Rihongrua. A gente tem que se apresenta intelectual em собriam alcun Ahri Musical. A gente tem que se apresenta o resultado é imensibile e Rihongrua 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 puisaan candidate, se apresenta com o dwar de primeira presqueida, sua tendência com o leito Floresta e Rihongrua e aeryongrua, seus governos, sua tendência com o leito erigual. Seavant ela, sua tendência com eleito e como garrulo em seu dengão. Presidente do Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, Maria Dadi Magno Actuir, figura na BDT Atosai, Presidente da República e em período mais, tem que ir à capacidade na qualidade de cumprir a Constituição RDT-L. Balete, 35, 35 balete, no emanebem a candidato por volta 5 mil pelo candidato no Presidente. Idem, é importante. Também embalo na hora de acompanhar notícias para o Presidente da presidência de capacidade de moda, mas emanebem a indicar que a minha tem que exercer capacidade. Então, capacidade de interpretar, de introduz, atender conhecimento, de ver como uma Constituição. A necessidade do Estado, claro, que tem que se implementar a causa da cor, pelo menos Constituição, minha dever, minha competência própria, minha competência organizada, uma só minha competência entre a relação externa e interna, de bom a gente tem, pelo menos minha atividade. Orador Sirene Bekole e a Discussão Nema Canessan, atual Presidente da Comissão Nacional Eleições, José Agostino da Costa Belo, Diretor Executivo CEPAT, João Vavida, Presidente Trabalhista, Ângela Freitas, do CELUGDAN. Participe a Discussão Nema, docente no Estudante Rússia Universidade da Paz, no Estudante Rússia Universidade Nacional Timor-Lorossae. Felicitas vozes, Jaime dos Santos, Ziamen.